Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês, pois nós estamos aqui na estrada dos Pandeirantes, região de Jacarepaguá. Vamos dar uma rodadinha aqui pela região pessoal, vamos conhecer mais um pouquinho dessa região aqui, vamos avançando aqui com tranquilidade, você que chegou nesse canal aí, aproveita a oportunidade aí, já se inscreve, toda quarta, aliás, toda sábado, domingo, terças e quinta nós temos vídeo novo aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país pessoal. Então vamos avançando aqui, esse bairro aqui é o bairro conhecido como Curicica, vamos passar aqui no amarelo, bairro Curicica, olha aqui a estação do BRT, estação Curicica, BRT Transcarioca, essa aqui é a linha do BRT Transcarioca. Vamos seguindo aqui, ali adiante nós teremos a... A estação Praça do Bandolim, e nós permanecemos aqui na estrada dos Pandeirantes. Ah, nós estamos com uma manhã nublada, aqui no Rio hoje, está passando uma frente fria, não está chovendo, mas está deixando aí as imagens diferenciadas aí para vocês aí, ó. Aqui tem radar de avanço, avanço de semáforo, você não vai dar esse mole, né? O trânsito aqui já está se intensificando. Nós temos um posto aqui que oferece o combustível GNV. Nossa direita aí, ó, o GNV está R$ 5,9. Aliás, R$ 5,9 é aquela pegadinha, né? R$ 22 às 6 da manhã. Deve estar bem mais caro. R$ 5,39. R$ 5,39 fica escondidinho, R$ 5,9 fica bem grandão. É justamente para convidar vocês a entrar, e quando você chega na bomba tem a surpresa de que é mais caro. Fica ligado aí, aqui tem essas pegadinhas aqui, tá? É comum esse tipo de pegadinha aqui, ó. Estação Arroio Pavuna. Vamos seguindo aqui, radarzinho de 60. Aqui nós temos, nós estamos passando pela localidade conhecida como Vila Sapê. Inclusive a estação aqui, o BRT leva o mesmo nome, Vila Sapê. Vamos avançando aqui pela estrada dos Bandeirantes. Essa via aqui é limitada em 60 por hora. E tem que ficar ligado aí por conta também dos radares de avanço de semáforo. Que são radares de velocidade e radares de avanço, tá? Esse trecho aqui é conhecido como Novo Mundo. Região aqui da Santa Efigênia, que é a nossa direita aqui. Aqui, aqui à nossa esquerda, a gente tem os laboratórios, né? Nós temos o laboratório, acho que aqui é Abbott. Não sei se mudou de nome, mas era Abbott aqui. A esquerda aqui do nosso... Mais adiante aqui é o laboratório Roche, na esquerda do nosso vídeo. Aqui é a estação Divina Providência, a estação do BRT. Cheio de pessoas dormindo aqui na estação. Nossa, que cena triste. Cheio de pessoas dormindo aqui. Aqui é o acesso para a Cidade de Deus. Aqui é a direita aqui, ó. Tá? Estação Santa Efigênia. E o acesso para a Cidade de Deus. Essa região aqui, ela ficou conhecida como Merck. Por conta do laboratório Merck que tem aqui na frente. O pessoal acabou associando uma coisa à outra e... Apelidou a região aqui de Merck. Olha lá o laboratório lá em cima. Aquele prédio lá em cima é o prédio da Merck. E aqui nós estamos ainda na Estrada de Bandeirantes, pessoal. Aqui que é a entrada do laboratório Merck. Encosta para a direita aqui. Porque aqui vai ficar mais duas faixas. Essa região aqui... Ela já faz parte do bairro da Taquara. Tá? Aqui faz parte do bairro da Taquara. E hoje... Hoje nós vamos passar pelo centrão nervoso da Taquara. Não vamos fazer o desvio ali não. Passar pelo centrão nervoso da Taquara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos avançando aqui. Aqui... É o desvio para você desviar aqui do centro nervoso, né? Mas hoje nós fazemos questão de ir pelo centro nervoso. Vou mostrar para vocês aí o centrão nervoso aí da Taquara. Deitado em 60 por hora. Aqui ainda é a Estrada de Bandeirantes. Ó, daqui para lá é só área comercial. Companheiro aí fazendo besteira aí que não pode. Não pode esse tipo de conversão. Observa aí, pessoal, que os sensores de presença aí. Os sensores fotoelétricos das lâmpadas aí. Tá tudo doido, ó. Tudo piscando. Vamos seguindo aqui. Região da Taquara. Tá, centro nervoso aqui da Taquara. Então, o Atacadista aí. O mercado mudou. Vamos avançando aqui. Vamos avançando aqui. Temos um sol singelo aí até as nuvens, né? Iniciando aí seu expediente. Será que vai esquentar? Não sei ainda, né? Vamos ver. Vamos avançando aqui com tranquilidade. Passando aqui pela região da Taquara. Só área comercial aqui na região. Essa avenida aqui é a Avenida Nelson Cardoso. Vamos avançando aqui. Vamos avançando aqui. Aqui, pessoal. Nós estamos deixando agora o bairro da Taquara. E nós estamos chegando aqui no bairro conhecido como Tanque. Tá? Daqui pra frente já é o bairro conhecido como Tanque. O sol acabou ficando entre as nuvens mesmo, né? Olha aí. Observa aí que ele não apareceu. Aqui. E aí? Aqui. E aí? E aí? E aí? da Renascer de Jacarepaguá bem à esquerda aqui, o vídeo não está aparecendo mas estamos bem em frente a ela aqui, na esquerda do nosso vídeo observaram aí o pessoal pegando um vento ali no BRT de porta aberta observaram aí aqui à esquerda que é a estação de transferência tanque, o BRT o terminal das linhas alimentadoras Leroy Merlin nós estamos pegando agora a Cândido Benício estamos seguindo agora na Cândido Benício inclusive está até um tapete isso aqui, olha que delícia o asfalto está excelente aqui a gente ultrapassa aqui um trecho verde aqui da região esse trecho aqui por conta aí do grande fluxo de verde aí ele deu o nome de Mato Alto estação Ipaz BRT vamos avançando agora aqui em direção aí à Praça Seca aqui o trânsito aqui é intenso aqui por conta das grandes são grandes cruzamentos aqui, e aí muito sinal acaba gerando uma pequena retenção no trânsito aqui mas nada que venha comprometer aí o fluxo não só em horário do rush mesmo que aí atrasa tudo no horário normal o trânsito flui nós estamos aqui na região da Praça Seca vamos seguindo aqui, vamos avançando aqui o Acândido Benício 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 Vamos lá. O nome desse bairro aqui, pessoal, é o bairro Praça Seca. E agora que nós estamos chegando na Praça Seca, propriamente dita. Tá? É a praça que dá o nome ao bairro. Olha aí. Estação BRT Praça Seca. Aqui, Praça Barão da Taquara. É a praça mais conhecida como Praça Seca. Tá? Isso tudo aqui é a Praça Barão da Taquara. E conhecida como Praça Seca. Esse prédio de esquina aí, num passado muito distante, isso aí era um cinema. Eu só não lembro o nome do cinema porque eu era pequeno na época. Entendeu? Hoje o prédio é uma igreja universal. Esse trecho aqui é limitado em 50 por hora. Tá bem nítido ali os avisos. Não é bom avançar, né? Pra não levar aquela notificaçãozinha indesejável. Tá, são o Capitão Menezes. O mercado mundial aqui à direita. Não é bom avançar, né? Então, isso aí, você pode viajar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos avançando agora para a região aqui do bairro chamado Campinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos manter aqui a nossa direita para te deixar lá dentro do Benício e pegar aí a Hernani Cardoso. Vamos pegar a Hernani Cardoso em direção à Cascadura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegamos agora a Hernani Cardoso. Vamos em direção agora ao bairro de Cascadura. Mercado Guanabara. Colégio Souza Marques aqui à nossa direita. Vamos lá. 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 Aqui é o Fórum Regional de Madureira Aqui é a esquerda É o Fórum Regional de Madureira Mas é o nome, tá? Porque o bairro é Cascadura Aqui pra lá já é Cascadura já Vamos atravessar aqui agora O bairro de Cascadura Vou botar aqui uns 47 minutos no tempo Tchau Estamos chegando aqui na região central de Cascadura Ainda tá cedo ainda São 8 horas da manhã Muita das lojas ainda não abriu Vamos pegar agora a Avenida Dom Helder Câmara O trânsitozinho tá bem inteiro Mas já vai liberar já Vamos agora Avenida Dom Helder Câmara Cascadura Vamos em direção ao próximo bairro agora Que é o bairro da Bolição Vamos em direção ao próximo bairro da Bolição Vamos seguindo aqui pela Dom Helder Câmara Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Será? Vamos aguardar, né? O companheiro trafegando aí com o alerta ligado o tempo todo. Vamos lá. 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 Já estamos aqui. Vamos lá. 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 Agora 24 graus, temperatura de conforto, clima bem agradável. E agora nós vamos acessar a linha amarela. Vamos avançando aqui, em direção agora a linha amarela. Esse viaduto que você está vendo aí na frente, já é o viaduto da linha amarela já. Vamos acessar ele já já. Sinal verde, nossa vez. Vamos avançando aqui. Atravessar aqui o viaduto. Vamos avançando aqui. Vamos avançando aqui. Vamos avançando aqui. verde, vamos ganhando vamos ganhando tempo aqui aqui você tem que ficar ligado olha aí todos os dois dá acesso a linha amarela só que um sentido barra e outro sentido da vinda Brasil vamos pegar aqui a sentido da vinda Brasil vamos seguindo aqui bom pessoal, e aí a gente chegou aqui na linha amarela vamos pegando aqui a hora do rush linha amarela agora vai estar super congestionada e você que gostou desse videozinho aí já deixa o likezinho aí pessoal que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo pra que eu possa continuar produzindo mais conteúdo igual esse aí tá bom quero desejar a todos aí uma semana abençoada aí que Deus te proteja que Deus te abençoe onde quer que você esteja na sua vida pessoal na sua vida profissional na sua vida emocional enfim que Deus te abençoe rique e poderosamente hoje e sempre em todas as áreas da sua vida pessoal então vamos avançando aqui com tranquilidade tá bom eu quero dizer pra você que diretamente aqui da linha amarela na região aqui de isso aqui é em a uma né é, estamos chegando em a uma ainda já estamos chegando em a uma mas podemos dizer que já é em a uma tá região de em a uma antes de mais nada pessoal comenta nos nossos vídeos aí se você não tiver o que comentar aí me ajuda aí ó comenta o número do like o seu comentário é muito importante aí pra que nossos vídeos vá muito mais além do que eles já estão indo pessoal dá essa força pra gente aí dá essa moral aí e não é só pro meu canal não qualquer vídeo que você veja no YouTube aí se você quer ajudar aí o dono do canal aí comenta aí no vídeo dele aí pessoal comenta porque isso faz uma diferença considerável aí tá bom diretamente aqui de linha uma nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro agora aqui no passinho da tartaruga eu não vou pedir pra vocês curtir mais um pouquinho das belas imagens da região porque nós estamos estritamente parado então eu estou indo nessa te aguardo no próximo vídeo é o que tem pra hoje pessoal aquele abraço o que tem o o Legenda por Sônia Ruberti